E aí seus lindos! O jogo se chama Harmony Hills RP pessoal, você pode estar entrando aqui no server público, mas o que eu recomendo é você descer aqui, tá clicando na parte dos servers e você criar um server privado, tá pessoal? Por quê? Porque ele trava menos e é gratuito, então não tem problema nenhum você tá criando, aí você pode estar entrando no jogo, tá? Então pessoal, já entrei aqui dentro do jogo, tá? E pessoal, já meio que tá rolando evento aqui, mas eu vou mostrar pra vocês certinho, olha, já tem até a plaquinha ali, eu vou pegar aqui esse skate pra eu ir mais rápido e conseguir deslocar pra vocês verem melhor. Não sei se vocês vão conseguir ler muito bem, mas eu vou tentar dar um zoom aí na edição pra vocês lerem. Basicamente aqui falou que você precisa estar coletando algumas árvores no evento pra estar conseguindo o item limited grátis, tá? Ali tem o dia, não sei se vocês vão conseguir enxergar direito, mas mostra que é dia 1º de setembro, ou seja, hoje, tá pessoal? Na hora que eu tô postando esse vídeo, ainda não tá lançado o item, tá? Porque tem o horário mais ou menos aí certinho pra vocês. Mas basicamente você vai ter que plantar algumas árvores aí durante o evento pra estar conseguindo o cabelo limited grátis, tá? Enfim, inclusive dentro desse jogo já tem aquele evento da BB Rex, mas eu acho que hoje já acaba por conta desse outro evento. E ali, olha, tem essa lua que apareceu aqui com o cut down, que é basicamente ali que tá mostrando aquela contagem regressiva pra iniciar o evento. Eu tô gravando esse vídeo por volta das 9h30 mais ou menos, e ali tá com 10h. Pessoal, vai sair mais ou menos aqui no horário do Brasil entre 7 e 8h da noite, tá pessoal? Eu vou deixar tanto lá no meu grupo do Discord, aí na descrição do vídeo, vou tá deixando também aí na aba comunidade. Mas eu vou tá mostrando qual cabelo que vai tá lançando aqui, então bora conferir ele. Então você vai entrar na parte do avatar aqui, shopping, e clicar no marketplace, pessoal. Aqui você clica em heads, tá? Nessa opção de cabeças, e vai clicar na opção de hairs, que é a segunda opção, que é os cabelos. Depois você precisa pesquisar o axínico, acho que é assim que fala, desculpa se eu pensei errado. E aí hair depois, tá? Que é cabelo no caso. E aí assim que você digitar isso, vai aparecer o cabelo, que é esse cabelo azul aqui. Ele é bem bonitinho, ele tem essas trancinhas, eu gostei bastante. E pode tá tentando pegar ainda hoje, tá? Se você vir aqui na opção de more, que ele vai mostrar a descrição, ele mostra o nome do jogo, que foi o que eu mostrei agora pra vocês, o jogo, tá? Que é o Harmony Hills. E vai colocar a quantidade de unidades, são 20 unidades. Isso é até que bastantezinho aí, uma quantidade considerável. E eu gosto mais, porque é um jogo, então não é tão difícil da galera tá conseguindo. E a chance de você conseguir é muito grande. Então agora vamos para os próximos cabelos. O próximo que eu vou mostrar eu peguei lá no Twitter do Roblox Events Lake, tá bom? Eles postam vários itens limited, ou possíveis itens aqui no Roblox. E nesse caso, vai ter um evento que vai saindo itens, talvez, limited ou não. Eu acredito que seja limited, porque infelizmente só tem agora item limited. Só que foi divulgado 9 novos itens. Lembrando, a gente não tem certeza 100% se todos vão ser grátis, né? Eu acredito que não vão ser todos, tá pessoal? É muito difícil. Alguns com certeza você vai precisar comprar. Mas com certeza algum deles vai ser. O que falaram que é ser em torno de 2 itens, tá? Mas entre eles tem cabelo, então eu resolvi mostrar para vocês. Porque tem a possibilidade de ser limited e grátis. Aqui já estou no Twitter do Roblox Events Lake. E eles aqui estão explicando o que eu acabei de falar para vocês dos itens. Aqui tem o nome dos criadores e tudo mais. Então assim, eu não vou ler isso aqui para vocês, tá? Vamos direto para os itens. O primeiro é esse óculos tipo de realidade virtual bem bonito. Tem esse fone de ouvido aqui. Tem essa bola de boliche e o pino de boliche. Tem essa conjuntinha aqui que é um conjuntinho 3D bem bonitinho de roupinhas. Todos bem coloridos. Eu gostei bastante da palheta de cores. E também, pessoal, a gente vai ter mais esses três que foram divulgados. Que é tipo um copinho de óleo ali, né? Bem bonitinho com rostinho. Esse coelho que provavelmente vai ser um coelhinho de ombro. E o cabelo rosa, pessoal. Bem bonito, feminino. Bem gracinho. Eu gostei bastante, tá pessoal? E aqui embaixo ele explica tudo mais. O jogo aqui é um dos minigames. Vão ser vários minigames. E o que ele fala é que a gente não tem a certeza 100% se todos vão ser limited. Mas que tem essa possibilidade de dois deles serem limited, pessoal. Então a gente tem essa possibilidade entre esses nove e ter um cabelo limited grátis. E agora vamos para os outros cabelos que é da Criadora e Sininho. Para quem não sabe, pessoal, ela tinha postado aqui dois novos faces grátis que já foram vendidos. E três cabelos limited grátis. Que ela fez um desafio onde batesse as metas e ela estaria liberando. E aí, basicamente, você tinha que vir aqui no perfil dela, clicar em seguir e bater a meta. Aqui ela já chegou 19. Ou seja, é a meta do 17K do cabelo azul e do 19 que é o cabelo preto. E agora precisa bater os 21 para estar liberando o cabelo rosa. O que ela tinha dito, pessoal, é que provavelmente ela estaria liberando esses cabelos num jogo, tá? Basicamente igual esse estilo de Harmony Hill, que tem que fazer um desafiozinho dentro do minigame. Para estar ganhando cabelo. Só que, pessoal, até agora ela não falou nada. Porque ela disse que estava entrando em contato com o desenvolvedor do jogo. Para poder estar tentando fazer esse jogo o mais rápido possível. Então, assim, a gente ainda não tem muitas informações. Ela não falou mais nada. Ela chegou a liberar algumas outras faces grátis. Então, a gente fica aí no aguardo. E, óbvio, assim que ela lançar certinho data com o jogo explicando como vai pegar. Eu vou trazer aqui para vocês. Então, pessoal, para você que quer aparecer aqui no canal. Você pode comentar a hashtag. Me nota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo. E, se você realmente é o lindo e uma linda e chegou até o final do vídeo, comente a palavra azul. Que eu vou estar sempre dando likezinho em todo mundo que comentar a palavra chave, beleza? Então é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo. E tchau, tchau. 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 Tchau.